Meu bem, já não precisa Falar comigo, nem gostar assim Obrigarás para depois Ganhar mil carinhos de mim Seu aumento é dóis Você faz ver se eu choro abastinho E diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Se você chora dizendo me amar Sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia a gatinha manhosa Eu prendo você Do meu coração E quero ver você Fazer um tempo Treza no meu coração Quero ver você Quero ver você Eu venho para cumprir Diego Não, não para Deus Não, não para Zack O Lucas Meu coração Quero ver você Faz irmã Então, presa no meu coração Quero ver você